Provação 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 Enquanto eu venho Pra me procurar A caprichadeira E caminho que seme Essa noite vai E cada nossa menina Me desculpa lá no meu carro Provação 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 Chora no arroba, pé do rei Vou deixar de amar com ele No seu coração, vem quando lembra Pode procurar a caprichadeira Diga mil que sempre, essa dorira Fica na nossa bebeira Quando rolar no meu cabelo, você vai me dar coisa Olha ali, eu quero ser Meu corpo vai te ver Quando deitar na minha cama, você vai se arredear Vora essa cama Fica na nossa bebe, não tem, não, não Vem cá, vambora, vambora, vambora Bora se acabar Vambora, vambora, vambora Vem o dia Vem cá, vambora, vambora, vambora Pra acabar, nené Vamos lá e vamos lá Vem o bem, rei Vem o bem, rei Vãoよ ver nós hoje Kof, sua sua e suja Eu e eu lá o definite Pero você tá na hora É pra seguir com você É pra todo mundo quando sai Você e minha ma enthusiastic Quando você passa para a casa que ninguém já que se cansa E caramba, nada do céu Quando você será vinha, vai sair de volta também E caramba, só vai ver Eu sei que todo mundo está olhando, imagina-me como está E eu não quero Acabam é nada, não é que eu penso Eu estou vivendo um momento, você é minha sancelha Vem amor, senta-me essa mesa Quando todo mundo olha, me abraça, me deixa bem gostoso Vamos lá Vem amor, pega uma cerveja, pega um donão do barra, mora nessa caminha Que eu vou atender na Bora viver Oh, vai ser uma dança Beijo lá, minha sancelha Valé Oh Eu vou puxar em chico Eu vou puxar em chico, eu vou puxar em chico, eu vou puxar em chico Valé Oh Olhe Olha o Vivo aí Vamos lá, o Vivo aí Vamos lá, o Vivo aí Vou bater Bora, o Vivo aí Valé 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 Vinha Acabella Solom Pra galera deあっsej Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá